Legal gente, agradecer Nosso prefeito Tiago Meira, obrigado pela oportunidade De ter chamado nós aqui pra participar dessa festa Né, bom demais Saquei com essa galera do Carnaval e amanhecendo o dia Tô morrendo de sono Mas vai dar certo, né Roberto Abraçar meu amigo Robertão do Paredão aí Com a gente, Genil do Paredão, toda a galera que tá com a gente aí Amanhecendo o dia, curtindo o som com nós Tá bom? São Pedro Moral é esse daqui Fazer mais uma pra nós aí filho Vamos dançar aí, bora Eu tô sem óculos pra lá Para, Moab Na frente Ele me saiu Mala Te dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Moab Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou matar Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Na frente do espelho eu saí Uma mão Te dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai virar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou matar Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou matar Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Vai! E o resto eu vou matar E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou matar Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou matar Vai! 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 Obrigado por demonstrar Eu só não faço Cadê as almas perdidas? Tão tudo perdidas Eu beijou, acabou Pra que esconder esse falso amor Entrei, entregui Meu coração a você machucou Onde estou ao seu lado Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Semana manhã A mão da larga Vamos lá Passar todo mundo do tamanho Meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu padrão é baqueiro Minhas mãos atrosas Eu não sou doutor Tô com o seu dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito Eu sou baqueiro O meu pai é doutor Advogado e janeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Ela escutou no meu peito Ai, eu venho da roça O meu padrão é doutor Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Então escuta o que eu vou te dizer E as minhas mãos atrosas Eu não sou doutor Nem tá todo engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Não tenho dinheiro Ela escuta o meu peito Eu sou baqueiro O meu pai é doutor Advogado e janeiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Olha ali Domingo de Caio Vanderlei Gilmar Bom mesa Cibar da Mar Eita, que o sabor do sabor Puxa pra nós Bate Bora guardar Se liga nas casas Acima e embaixo E não muda nada Vai ter de acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinha pedra Ganhar passagem do vizinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louçalinha não é sua Eu já tô deixando o meu paro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão É um milhão Quanto cê vai ter isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão Esse só é um milhão Quanto cê vai ter isso? Tá amarrado aqui comigo Tá amarrado aqui comigo E aceitar café na cama E aceitar café na cama Com chazinha pedra E no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louçalinha não é sua Eu já tô deixando o meu paro de adeus Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Eu já tô deixando o meu paro de adeus Eu já tô deixando o meu paro de adeus Eu já tô deixando o meu paro de adeus Eu já tô deixando o meu paro de adeus Eu já tô deixando o meu paro de adeus Agora eu já tô deixando o meu paro de adeus Tá tudo bem contigo Só ninguém pra perguntar Se foi divertido Vem pra ir Não, o carbozo estava aqui Então eu sim Acordei Eu Tanto que eu te dei E te botei Mas sorte que eu errei Cês fortesam Vai Cala Rony, cala Rony Pensando bem Que eu sei se merece Mas a história não vai acabar A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu já vou ligar pra ela Manda espera Tá lindo como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, que alô Tá tudo bem contigo Só ninguém pra perguntar Se foi divertido Vem pra ir Tá louca, quando estão aqui Nada, eu e sim Alô, na loja Eu vou te gratificar Tanto que eu te dei E te confiei Mais sorte que eu errei Essa bola da manhã Bota um abraço Meu amigo da TLE Bota mais uma joga No repertório da Bora da Mãe Bota o Paulinho O nome de Lênia é TLE Ai Vamos, Salimão Olha eu nasci em biquíno No lado do cavalo Meu nariz Minha velha não me pegou Aí de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não apoiava Aí o relacionamento É que eu me desnudou Não vou escolher Ele não abatejada Nem graças a falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não pago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não pago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada, depois dela Você vai na manhã A Bora da Mãe 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 O meu N.A. é do interior Mas de repente eu vim para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Mandei escolher a nova batejada Nem precisava lá como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não pago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não pago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a batejada, depois dela A Bora da Mãe 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 Tchau, tchau.